Olá, boa noite, estamos no ar com o TVE Esportes, o teu programa de segunda-feira sobre a dupla Grenal, Campeonato Brasileiro, Divisão de Acesso do Galchão e muito bate-papo aqui no estúdio. Essa noite a gente está recebendo quatro convidados muito especiais, o ex-jogador, ex-treinador, campeão da Libertadores e do Mundial em 83 pelo Grêmio e o atual coordenador técnico do clube, a lenda Valdir Espinosa. Boa noite, Valdir. Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite a turma que está aqui do lado também. Lá fora está frio, mas aqui vai ser quente. Com certeza, o debate vai pegar fogo. A gente está também aqui com o jornalista esportivo da Rádio Guaíba, desculpa, já foi da Gaúcha, então não tem problema, mas da Rádio Guaíba, gremista assumido, mas não praticante porque é repórter, Rafael Serra, obrigado pela presença, Serra. Obrigado a você, Cris, pela oportunidade, boa noite a todo mundo aí. Temos também, pelo lado colorado, o roqueiro, e que também tem uma banda que faz muitas homenagens ao Internacional, o Caco Canidia, do Ataque Colorado. Boa noite, Caco. Boa noite, boa noite a todos. Vamos representar o Inter nessa conversa legal aí. E temos também para fechar o nosso time de convidados, o setorista do Internacional, no blog Inferno é meu destino, o Colorado Wagner Jung. Prazer, Jung, te receber aqui hoje. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, representar o Inter junto dessas figuraças aí do meu lado. Vale lembrar para o nosso telespectador que nós estamos ao vivo no Facebook, então você pode participar com a gente por lá, também pelo Twitter, e ainda mandar um WhatsApp para esse número que aparece aqui no vídeo. Pode mandar perguntas, comentários, só não pode mandar nudes, né, pessoal? Pessoal, aqui o negócio é sério. Vamos começar então com o Grêmio, que começou com o pé direito o Campeonato Brasileiro, pegou o Botafogo ontem na arena e fez o seu dever de casa. Confere os gols aí. As Barrios e Pedro Rocha tentam, mas é Ramiro que define e marca 1 a 0. No segundo tempo, Ramiro chuta de primeira e Luan dá uma mãozinha para desviar do goleiro. Grêmio, 2 a 0. Próximo compromisso do Tricolor é em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Você viu aí os gols do Grêmio, que venceu por 2 a 0 o Botafogo ontem na arena. Nós vamos começar então falando sobre essa vitória maiúscula do Grêmio, né, porque, além de tudo, além do resultado, que até poderia ter sido mais amplo, jogou bem, né, Valdir Espinosa? Tua avaliação, por favor, desse início de Brasileirão do Grêmio. Posso fazer uma correção primeiro? Claro. Ali foi colocado ex-treinador. Treinador serei sempre, nunca serei esse. Ok. Hoje eu ocupo uma outra função, isso é verdade. Realmente, o Grêmio precisava fazer uma boa atuação, como fez o ano passado. Até porque nós perdemos o Campeonato Gaúcho. Pior ainda, não chegamos à decisão do Campeonato Gaúcho. E todos nós nos envergonhamos disso, né, o torcedor, nós que lá trabalhamos, Renato, jogadores, direção. E agora uma nova etapa. E essa nova etapa, teríamos que começar com o pé direito e firme, porque o torcedor cobrava, nós nos cobravamos. O primeiro passo foi dado. Mas, são 38 rodadas? 39. 39. Então, são 38 passos a serem dados. O primeiro foi dado e vamos seguir. Certo, a avaliação é desse início do Grêmio no Brasileirão. Como bem falou o Valdir, ainda tem aquele gostinho amargo, né, de não ter chegado na final do Gauchão. E também pela derrota, né, na Libertadores, a última contra o Iquique. É, eu concordo com o professor, nosso mestre, né, Valdir Espinosa. Acho que o Grêmio estava precisando de uma vitória, como a de ontem, sobre o Botafogo, que é um time também que está na Libertadores. Eu vejo que o Grêmio esse ano ainda, talvez pelos desfalques, o Grêmio ia perder normalmente aquele Grêmio de 2015, né, o Grêmio de 2016. Até porque o Renato agora está tendo mais tempo para trabalhar, o time está tendo mais a cara do Renato. Mas eu acho que quando o Grêmio tiver Maicon à disposição, Bolanhos, talvez o Douglas ainda este ano, a coisa possa fluir melhor, né, a gente possa ver o Grêmio com aquelas grandes atuações que a gente viu ano passado na Copa do Brasil. E para ser aquele Grêmio que o Brasil todo elogiava, né, há, sei lá, dois anos e meio, o Brasil todo elogia a forma com que o Grêmio joga. E eu acho que é só um tempo, né, para que isso volte a acontecer. Pois é, tu é que tu falaste das baixas, né, a Serra bateu a miudinha, a gente pode dizer, lá pelo lado da Arena, porque o Marcelo Oliveira se machucou agora no jogo de ontem, né, a gente sabe que fica parado aí pelo menos um mês, mais ou menos, tem outros jogadores como o Douglas, enfim, os que tu já citaste, mesmo assim, dá para confiar nesse plantel que tem o Grêmio para as disputas desse ano? Eu acho que sim, eu acho que o Grêmio, em comparação com o Grêmio do ano passado, o Grêmio se estruturou melhor para esse ano, né, o Grêmio trouxe o Léo Moura, que é um jogador experiente, o Grêmio trouxe o Barrios, o Grêmio não tinha essa figura do o cara do fazedor de gols, apostou, não apostou, né, mas trouxe um cara que estava, sei lá, arquivado no Palmeiras, que é um cara consagrado, que é o Barrios, manteve os principais jogadores, não teve que vender o Wallace, mas já estava segurando há algum tempo, acho que o Grêmio está melhor em grupo do que o ano passado, está mais forte, agora vai depender do Espinosa, do Renato, de toda a equipe do Grêmio fazer com que essas peças consigam fazer com que o time realmente vença as partidas. Essa tabelinha Espinosa e Renato, a gente sabe que já deu muito certo, né, vamos confiar que mais uma vez dê certo aí para o Grêmio, mas vamos falar também do Internacional, até para colocar os meninos, nossos convidados aqui, o Wagner e o Caco também no debate, o Internacional que estreou com uma importante vitória na Série B lá no Paraná, vamos ver os gols, então, do Internacional que venceu por 3 a 0 Londrina. A vitória começou com o D'Alessandro cobrando o pênalti, depois coube a Nico Lopes completar o placar, primeiro chutando de fora da área e no segundo tempo com um chute cruzado, Inter 3 a 0. Próxima rodada, sábado à noite, o Colorado recebe no Beira Rio o ABC. E aí, meninos, o que acharam da estreia do Inter na Série B? Achei o Inter bem seguro em campo, o Inter é um time que jogou com muita disposição, acho que todos os jogadores estavam com a vontade de vencer o jogo, isso é importante, encararam, já que estamos na Série B, temos que jogar ela com vontade mesmo, acho que foi assim que se viu a partida, é um time que jogou com a zaga bem segura, não teve nenhuma preocupação, um goleiro novo, um menino novo no gol e não teve quase nenhum arremate a gol da equipe do Londrina. Eu achava que o Londrina ia impor um pouco mais de dificuldade, porque eu acompanho bastante futebol e vi que eles chegaram bem no Campeonato Paranaense, assim, acho que ficaram na semifinal e imaginava que fosse emparelhar mais o jogo, até porque hoje o futebol é bem parelho, não importa a Série A ou B, ele é muito parelho fisicamente, são muito parelhos os times. Mas eu achei que o Inter, depois que fez o primeiro gol, pôde se posicionar mais tranquilo em campo e aí acho que foi uma grande vitória, acho que é um grande passo. Acredito eu que vai conseguir levar tranquilo essa fase. Uma grande atuação do Nico Lopes, né, Wagner fez dois gols, até se questionou ali um pouco no início, quando saiu a escalação, o Brenner foi um dos artilheiros do Gauchão, né, e aí se questionou, tiramos o Brenner, deixamos o Nico, será que foi a melhor opção? Mas pelo jogo não tem como contestar a escalação dele, né? Eu acho até que naturalmente já poderia, assim, o Nico Lopes assumir a do Brenner, até porque o Brenner, alguns jogos já vêm tendo um pouco de dificuldade na finalização, algumas críticas da torcida que vêm surgindo ao natural e acho que foi mais por isso que o Antônio Carlos Zago optou por usar o Nico Lopes e fazer uma estreia do Cirino, e acho que esse foi o ponto fundamental do Inter, que o Inter pareceu diferente, eu acho que o Caco colocou bem, o Inter se mostrou como favorito no jogo e eu acho que essa vai ser a métrica da segunda divisão, o Inter como favorito e os outros times tentando mostrar muito mais que o Inter e tentando tirar esse favoritismo do Internacional, né? Eu queria falar com o Caco, tem a banda Ataque Colorado, que a gente sabe que já embalou aí muitas músicas da Guarda Popular. Queria que tu contasse um pouquinho pra nós como é que foi o início da banda, como é que estão os projetos agora ao longo desse ano. Começou com a Maria do Relento, é isso? E hoje a Maria do Relento virou o Ataque Colorado ou não? Não, a Maria do Relento é uma banda que existe, né? Mantém a história dela no rock, assim, gaúcho. São 22 anos tocando, né? A Maria do Relento. O Ataque Colorado surgiu de uma aventura minha e do meu irmão, assim, indo ver um jogo do Inter lá na Bombonera e eu pensei em alguma coisa que pudesse dar um efeito semelhante ao que os argentinos faziam, assim. E, cara, eu pensei, cara, se a gente lançar um disco e pulverizar esse disco via rede, via Orkut, na época era muito forte. Não existe a Facebook, né? É, então distribuir isso de uma forma bem ampla. Então aí a gente passou a ter uma... conversar com as torcidas, com a Guarda Popular, com a Camisa 12, pra ver qual é a situação, assim, tipo, cara, a gente quer pegar umas músicas de vocês e colocar inversões pra que a gente possa espalhar isso e aí sim o estádio virar um canto só, né? E, cara, a ideia era boa porque, na verdade, a gente também é do povão, a gente é, né? A gente é torcedor também, a gente não tá visando lucros, né? Nessa história, e sim a sobrevivência do projeto. Foi bem legal a recepção no começo e aí eu passei a colocar som no estádio. E quando eu passei a colocar som no estádio, eu usei muito o estádio a meu favor, assim, tipo, cara, vamos botar a música, tocar nesse estádio e fazer todo mundo cantar, fora esses links que tinham na internet. Então foi bem bacana, o segundo disco aí ele entrou pros sócios, né? A gente conseguiu fazer a distribuição pra todos os sócios, na época eram 80 mil. Então foram 80 mil discos colocados na mão do torcedor e o negócio explodiu. Explodiu de uma forma bacana porque a gente também é um músico há muito tempo já, então a gente sabia fazer uma história bacana. A gente passou a levar isso pra estrada como um show. O que seria difícil também porque, pô, a princípio era só fazer músicas, né? Mas, pô, virar show. E aí foi mais legal ainda porque nesse trajeto todo, e eu já estava contando, assim, acho que são mais de 500 shows. Nossa! Desde que começou, porque a gente geralmente toca mais de 50 vezes por ano. Então, vezes 10 anos, a gente tem mais de 500 shows. E muitos deles muito longe. Tipo, a gente foi a Santa Rita no Paraguai, a gente foi a Goiânia, a gente foi a Minas Gerais, a gente foi a São Paulo, Floripa, Curitiba e vai indo, cara. Vai indo. E cada vez as pessoas querem mais. E o público é essencialmente colorados ou de vez em quando aparece, de repente, o namorado com a namorada de camisa do Grêmio. Cara, cansei de assinar disco pra pessoas que diziam, cara, eu trouxe pro Grêmio e tal. Mas, cara, eu fiquei muito encantado pela história que vocês fizeram. Acho muito legal o jeito que vocês levam também. A gente sabe que o pessoal sempre acompanha a gente nos eventos, né? A gente não fala do Grêmio, a gente não ofende nenhum outro clube, a gente não faz brincadeira, né? A gente tá ali somente pra elogiar e colocar as coisas boas que o Inter tem, assim, entendeu? Eu acho que é mais uma sintonia com a torcida mesmo. Tipo assim, vamos elevar as coisas que a gente fez nessa história. E é difícil, cara, ter uma banda de um clube de futebol. É realmente muito difícil. É inédito, eu acho, de certa forma, pelo menos aqui no Brasil, com certeza. Eu não sei, o Serra aí, que é um pesquisador, ele pode ver se tem alguma coisa assim. E acho que deu certo, né? O principal, além de ter feito sucesso, mas realmente embalou o time aí em grandes conquistas, conquistas importantes como Libertadores, Mundial, enfim. Sei que o Serra tem uma banda também, né, Serra? Mas não é do Grêmio, né? Não, mas estamos abertos a projetos, né? Alô, Romildo! Mas sobre bandas de futebol, eu lembro que a Placar, há uns anos atrás, lançou CDs com versões usinos com cantores e bandas famosas, né? Sim. Eu lembro que do Grêmio, na época, foi do Vitor Ramil. Ah, Vitor Ramil. Acho que o Humberto Gessinger tem também, né? E o Cleiton Kledir, do Inter, eu acho, né? E aí, com as bandas, sei lá, o Tim Maia, eu lembro que gravou do América, do Rio de Janeiro. Foi um projeto bem legal que a Placar fez, mas de banda, assim, específica dos clubes, eu realmente não... Aqui no Brasil, eu não tenho lembrança. É bacana porque música e futebol tem tudo a ver, né? O brasileiro adora, enfim. Eu quero saber do Wagner, que escreve para o blog Inferno é meu destino, no final esportes, né? Como é que começou o blog, Wagner? E como é que é o teu dia a dia? Tu acompanha todos os treinos do Inter, tu acompanha todos os jogos, tu faz notinha de corneta ou não, é focado só no Internacional e o Grêmio, tu nem sabe o que está acontecendo. Claro que tem a corneta, que eu acho que é natural, né? O estado que a gente vive, a rivalidade que a gente vive, não tem como a gente fugir de uma corneta. Até porque o projeto surgiu assim, surgiu para ser uma página de humor dentro de uma rede social com a Facebook e em pouquíssimo tempo tomou proporções muito grandes, até porque a página veio antes do site oficial do Inter ter entrado para o Facebook, que é a rede social. E, enfim, hoje o site é um dos maiores da América Latina de clubes, já são mais de 12 milhões de usuários no site. Ou seja, a gente tem uma torcida do Inter que, estimado em 8 milhões, a gente já tem mais acessos que propriamente, então muitos gremistas falam para a gente assim, nossa, como eu queria que também no Grêmio tivesse alguma coisa parecida e a gente vai trabalhando acho que bastante assim dentro disso, dentro dessa corneta, dessa coisa saudável e, claro, com esse ambiente também profissional de estar cobrindo os treinamentos, jogos, matérias exclusivas e também repercussão dentro dos nossos blogs internos, né, que são assuntos específicos dentro do nosso site. Legal, a gente está vendo aí algumas imagens do blog Inferno Meu Destino, do Wagner Jung e eu sei também que o Valdir Espinosa tem Twitter e também é um ativo nas redes sociais. Como é que é para ter esse contato com o torcedor do Grêmio, Valdir? Muito importante, não só no Twitter e Face, mas também eu tenho meus blogs, meu blog, sobre tática, mais de 5 anos, eu acho, que eu falo exatamente sobre tática, os primeiros já são ultrapassados, com certeza, mas olha que ainda tem alguma coisa que serve para hoje. Quero saber se o Renato já viu o teu blog. Ai dele que não tenha visto. Muita gente vê, sim. Mas ele disse que não vê, pode ter certeza. Não, e eu adoro, eu adoro o contato com o torcedor e por incrível que pareça, não tem um torcedor que entre ali para ofender para qualquer coisa, até hoje não teve. Aliás, teve um. Quando eu comecei eu treinava o Corinthians e eu lancei, pela primeira vez, eu escrevi no blog, eu não sei escrever, gente. E eu escrevi o blog, foi o primeiro contato, um torcedor me xingou, xingou e eu respondi. Meu amigo, isso aqui é para conversar com o torcedor. Um minuto depois ele respondeu pedindo desculpa. Ah, que bacana. Sabe quem ele passou a ser? Ah, teu amigo. Meu auxiliar. Começou a escalar o time. Claro que eu não aceitei, mas ele chegou de meu auxiliar. A gente está vendo aí na tela o Twitter do Valdir Espinosa. Tem ali fotinho, tem de tudo. E é importante essa interação. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais são muito fortes e o torcedor se sente mais próximo do clube através delas. E a gente tem que respeitar o torcedor. O torcedor é a razão de ser. A gente é a razão de ser, a paixão do torcedor. A gente não só dá a paixão, até a tristeza a gente proporciona ao torcedor. Mas respeitar, eu acho que nada paga o carinho do torcedor. As pessoas dizem para mim assim, Espinosa, você não fica bravo se eu tirar uma foto contigo, a gente não vai ficar, as pessoas vão tirar. Ou vou ficar se eu estiver num restaurante e tu disser assim, o senhor pode, por favor, tirar uma foto para nós? Que às vezes já acontece, a gente tem umas histórias engraçadas nessas. E quando a gente pensa que vão tirar foto com a gente, pedem para a gente tirar foto. Já aconteceu contigo ou não? Não, já aconteceu sim. Mas aí também eu tinha que respeitar. Eu e Zico. Olha quem é que era, era o Zico. O concorrente de Israel. Não tem problema, atenção, tá! Tira a foto e se bobear ainda pede para tirar junto também, né? Não, eu já tenho muitas com ele. Mas me pediram para tirar, eu tirei com o maior carinho, o maior prazer e tal. Claro que o Zico depois pegou no meu pé, enfim, mas deixa eu olhar. Tá certo, que bacana. Vamos falar então também de Série B, porque o Brasil de Pelotas e o Juventude fizeram seus jogos na sexta-feira. O Chavante não resistiu à pressão do Guarani e o Juventude ganhou de virada. Vamos acompanhar. O Juventude recebeu o Luverdense, que largou na frente, com este chute de Alaor Júnior no canto. O Ju começou a virada com este gol de Thiago Marques em completo impedimento, não assinalado pela arbitragem. Novamente ele, Thiago Marques, de cabeça, garantiu os primeiros três pontos do papo. Próximo jogo do Ju é contra o Vila Nova em Goiânia. Eu acho que os gremistas têm o direito também de dar um pitaco sobre o Inter na Série B, começar com o Rafael Serra. Viu o jogo, obviamente, por ser profissional, deve ter acompanhado, porque eu sei que o Nando Gross tira o couro lá. Então deve ter acompanhado o jogo do Inter no sábado. O que achou? Eu gostei, gostei do que eu vi do Inter. A gente estava meio sem saber o que o Inter ia apresentar, porque a fase final do gauchão, o Inter que no meio do gauchão parecia que tinha engrenado, taticamente, a forma de jogar. Aí começou a repetir alguns erros que a gente viu ano passado, cruzamento, 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 sem ter alguém para definir, por mais que o Brenner fosse o goleador. Claro que a gente tem que levar em conta, por exemplo, o Felipe Gutierrez foi um cara que entrou bem contra o Londrina. O Nico Lopes cresceu na fase final do gauchão. O Cirino, para mim, foi uma surpresa. Eu acho ele bom jogador, o Cirino, mas não esperava que o primeiro jogo dele no Inter fosse tão bem. Então as coisas encaixaram. A gente pensa que sente a falta de cruzamento e não sentiu. É, então assim, o Fabinho, acho que o Inter precisa de mais qualidade que o Fabinho, mas mesmo assim ele deu conta do recado, já foi melhor que o Anselmo. E naquele meio campo, aquela proposta do Zago, eu vejo que esses três jogadores, o Dourado, o Felipe Gutierrez, o Fabinho, e aí deve voltar o Edenilson, né? Acho que essa composição do meio faz os atacantes serem bem abastecidos. No caso, o Cirino, o Nico Lopes, que teve essa movimentação, e o D'Alessandro, que é o D'Alessandro, né? É o mestre ali do meio campo, não tem o que falar do D'Alessandro, é só deixar ele jogar que a coisa acontece. É o maestro, né? Antes de ouvir a opinião do Valdir, quero voltar com o nosso VT, porque os gols do Brasil de Pelotas a gente tem separado aí também para você acompanhar. Vamos colocar no ar, para o pessoal ver como é que foi. O Brasil de Pelotas não teve a mesma sorte. Foi a Campinas encarar o Guarani e perdeu por 2 a 0. Gols de Eliandro no primeiro tempo e Eliandro de novo no segundo tempo. O Xavante volta a campo amanhã, 7h15, contra o Londrina no Bento Freitas. Está aí, a gente viu então o Xavante. Tenho certeza, Espinosa, que tu acompanhas também, Série B, Série C, enfim. O que espera o Inter nessa segunda divisão? Dificuldades normais de uma competição. Agora vejo o Inter superior às outras equipes, né? Vejo o Inter aquele maior candidato a um título, mas também o mais cobrado por esse título, né? Exatamente por ser uma equipe que tem uma camisa de um peso muito grande. Então, assim como ele é o favorito, a cobrança também vai ser em função exatamente desse favoritismo. Com certeza. Caco, dá para o Internacional pensar só no Brasileirão? Ou tem como dividir a tensão com a Copa do Brasil? Como é que tu vê esse ano atípico do Internacional? Primeiro, eu vejo como eu vejo o Inter agora. Vou dar uma opinião minha, eu acho que deve ser a mesma opinião do Wagner. Eu vi o jogo sábado e domingo eu fiquei tranquilo. Eu nem vi futebol, cara. Eu vi por Deus, eu não vi futebol domingo. É uma coisa assim, né? Tu vê os comentários, os gols, você vê quando é que foi as partidas. Mas eu disse para a minha mulher, cara, olha a vantagem que... A única vantagem que se tem. Pô, você vai acompanhar futebol em dias diferentes, quer dizer, domingo se a gente quiser ir no cinema, está tranquilo. Isso. Mas eu... Qual é a pergunta? Desculpa. Até fugiu lá. Se dá para pensar em Copa do Brasil e Série B, o Inter tem que focar só na segunda divisão. Não, acho que time desse plantel, desse nível, né? Tanto o Inter, o Grêmio, esses clubes que estão nessa fase agora, você tem que ir com tudo, para cima mesmo. Acho que tem que jogar os dois torneios com a disposição, tentar ganhar o máximo que puder fazer dentro das competições que tem. Acho que se tem um plantel para isso e paga um salário bom para esse tipo de jogador, para esse enfrentamento, acho que tem que jogar igual para igual. Wagner, eu sei que tu acompanhas o dia a dia do Inter e o nosso editor, o Borges, pediu para fazer essa pergunta, senão depois já viu que fica ruim para mim, né? Ele quer saber sobre o Eduardo Sacha, tenho certeza que muitos colorados também querem saber, porque ele está voltando, está recuperado. Qual é a situação desse jogador? É, na verdade o Eduardo Sacha, ele está treinando com o grupo, né? É o dono da camisa 9, até surpreendeu o William Potker ter sido apresentado com a camisa número 99. Achei que o clube já ia optar pelo marketing de transformar o William Potker em camisa 9. Isso aí dá um indício daqui a pouco que ele pode ser aproveitado, mas existe acho que o contraponto nisso tudo é que o Sacha também tem um passaporte europeu, diversas especulações de saída, muitas ofertas. Então assim, vai ficar em cima do muro, se o Sacha vai ser realmente aproveitado, ele vai ser definitivamente negociado. Ele já esteve muito perto de sair do Internacional, ainda quando o Alisson foi vendido e naquele momento o Internacional achou que não, que não era o momento, mas agora por estar voltando de mais uma nova cirurgia, de mais um tempo lesionado, acho que o Inter não vai abrir mão dessa venda. Acho que ele vai seguir a carreira dele em outro lugar, é a minha opinião. Certo. No próximo bloco a gente vai falar também de Libertadores e mais de Copa do Brasil, porque eu não podia ter falado de Copa do Brasil agora, viu? O meu editor também aqui, eles pensam que não, que é com mulher, que eles pegam leve, que nada. Outro bloco, Copa do Brasil no outro bloco. Mas a gente vai falar mais de Libertadores e Copa do Brasil, mas eu quero saber de Brasileirão, do Valdir Espinosa, como é que ele viu esse início, aí essa primeira rodada, Palmeiras confirmando o grande favoritismo, fazendo 4x0. Que times que tu achas que chegam realmente mais forte para esse título, se é que a gente já pode dizer na primeira rodada isso, né? Muito difícil na primeira rodada você já fazer alguma aposta, né? Se você olhar pelo passado, você vai ver equipes sensacionais e todas elas expulsando essa competição. É cada passo, são 38 rodadas. E o grande problema do Campeonato Brasileiro, que muitas equipes caem exatamente nisso, e o Renato chamou atenção nesse aspecto, não deixa para amanhã o que tu tinha que fazer ontem. Verdade. Ou seja, perdi, eu recupero amanhã. Perdi, não, vou recuperando. Campeonato é longo. É, campeonato é longo. Faltam 37, amanhã 20, daqui a pouco faltam 10. E eu vou usar a frase do Renato, dessas 10, você tem que vencer 8. E principalmente em casa, né? E aí, como é? Então, olha aqui, a equipe com maior equilíbrio é que vai ser vencedora. Isso é o óbvio, mas é exatamente esse óbvio que vale dentro da competição. Verdade. A gente tem algumas perguntas de internautas. Por exemplo, o Tomás Santella de Blumenau, ele diz que é torcedor do Metropolitano de Blumenau, e que teve a honra de conhecer o Valdir Espinosa quando treinou o seu time. Pena ter saído, pois foi dos melhores que já tivemos em anos. Muito obrigado. Nós estávamos falando aqui de Blumenau. Antes de começar o programa, falamos... É, eu estive visitando o Valdir lá, eu e o Bolívar, né? Tínhamos visitando o Valdir lá, que estava começando um trabalho, né? Falando como é bonita essa cidade, como é maravilhosa. Fantástica a cidade, olha, eu me encantei para aquela cidade, fantástica mesmo. Uma pena que não deu para se desenvolver um trabalho, e hoje o Metropolitano está em uma segunda divisão. Mas vai subir. Tomara, vamos torcer aí para o pessoal de Blumenau. A gente tem também outros recados, o Rafael Brasil está fazendo pergunta, o Valdir. Eu vou deixar isso aqui para o segundo bloco, porque a gente vai falar mais de Libertadores e Copa do Brasil. Um abraço também para o pessoal da terceira DHPT, que mandou aqui também na nossa interatividade. Agora a gente vai para um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com mais TVA Esportes. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook e no site da TVA, e você pode nos mandar mensagem pelo Twitter e também pelo WhatsApp. Estamos de volta com TVA Esportes. E esta noite, com muita honra, a gente está recebendo aqui o Valdir Espinosa, primeiro treinador de clube gaúcho a levantar o caneco da Libertadores, e do Mundial Interclubes em 1983. Valdir, tu ainda te emociona com as recordações daquela época? Com certeza, não tem como não recordar aquilo guardado, todas as imagens guardadas, a ida, a permanência, a volta, enfim, as brincadeiras, tudo aquilo que aconteceu. Estão tudo guardadinho, e um dia estarão num livro. Então vamos dar uma olhadinha, enquanto não vem esse livro, a gente vai dar uma olhadinha no que o Espinosa e o atual técnico gremista Renato aprontaram para cima dos alemães lá no Japão. Agora valeu, saída para o Hamburgo. Pela meia esquerda, ainda bola com o Wut, Wut insistindo, ainda bola com o Wut, Wut de perna direita, passa para Hartwig, Hartwig em profundidade, curtou Hugo de León, Hugo de León levantando uma bola para a China, China recolhendo para Paulo Roberto, Paulo Roberto de perna direita para Caju, Caju matou no peito, abriu para Renato, pôs a bola, escapou Renato, vai lá garoto! Renato dominou a bola, olhou ainda a bola com o Renato, Renato ameaçou o drible, insistindo contra o Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, aí a bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, GOOOOOOOL! O do Grêmio, Renato, um golaço com a marca da impetuosidade de Renato, entrou e entornou os alemães, o banco todo se levanta, abraçam-se a Renato, Renato está chorando, abraçado o Espinoza, um golaço! Grêmio 1, 37 minutos, cercado pelo Vermaer, procura passar pelo Vermaer, dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para Renato, preparou, de perna esquerda, atira, GOOOOOOOL! O do Grêmio, Renato! Caio abriu na ponta, levantou pelo meio, Mário Sérgio ergue as mãos para o céu, como agradecendo a Deus pelo gol de Renato Joabel Pereira, há 3 minutos na prorrogação, Grêmio 2, Hamburgo 1. O Lauro disse que estava com jeito de jogo heróico, e parece que é isso que vai acontecer, China com o tornozelo sentindo, Renato com câimbras, Grêmio, campeão mundial de futebol! A gente não pode deixar de registrar, emocionante narração do Armindo Antônio Ronsolim, pela Rádio Guaíba, que com certeza deve estar acompanhando aí o TVA Esportes ao lado do Mário Sérgio. Emociona ver essas imagens ainda, Valdir? E se tivesse Facebook e Twitter, meu Deus, né? Já pensou que ia ter de bastidores essa conquista? Com certeza, olha, isso marcou muito, até porque um título mundial tem um peso, e quando esse título é conquistado pelo teu clube, o peso é muito maior. E eu sempre digo, e as pessoas perguntam, qual foi o segredo dessa conquista? Claro, vários aspectos foram importantes, mas o maior deles foi, ninguém queria ser campeão do mundo, mas todos iríamos fazer o Grêmio campeão do mundo. Essa foi a grande diferença. Ninguém dizia, eu quero ser porque eu vou ser, mas todos diziam, vamos fazer o Grêmio ser campeão. Imagino que seja essa a mentalidade que vocês tentam passar do grupo de jogadores, né? Porque é uma, no meu entendimento, é o primeiro passo que você dá, é conhecendo o clube, se identificando pelo clube, enfim. Aliás, eu tenho uma coisa que eu sempre digo, turma. Hoje a gente diz o seguinte, mas por que o jogador não ama o seu clube? Mas também, Spinoza. Antes vocês ficavam, quantos anos você ficou no Grêmio, Spinoza? E eu, né? Fiquei 10 anos. Pois é, hoje o cara fica 2, 3 meses. Gente, se ficar um dia, um, ame o clube nesse dia. E depois saia. Mas naquele dia que você ficou, ame o clube. Então não é desculpa para, ah, ficou só 2, não fica mais 10 anos. Não interessa o tempo. Você tem que respeitar. Agora, a culpa não é do jogador. A culpa é de quem não mostra ao jogador qual é a camisa daquele clube. O que representa aquele clube para o torcedor. Enfim, é isso que nós temos que ensinar na base. Porque é da base que tudo começa. Tu lembra dessa época? Quantos anos tu tinha em 83, Sérgio? Não precisa ser idade. Mas jornalista tu não era, né? Não, não era. Eu tinha 2 anos, 2 anos e pouco. Eu virei gremista, na verdade, num jogo histórico. Foi semifinal da Copa do Brasil de 89, né? Eu tinha 6 para 7 anos, por aí. E foi 6 a 1 para o Grêmio ali que foi aquele jogo que eu virei. Foi a primeira vez que eu fui no Olímpico com a camisa do Grêmio e tal. Foi naquele jogo. Mas era nascido já em 83 e já estava no mundo. Quero aproveitar, Sérgio, para te perguntar como é que é agora o fato de ser um jornalista assumido, gremista, né? O que mudou na tua rotina como repórter? O que te agregou, enfim? Qual é a tua nova realidade? Porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul isso ainda é um tabu, né? É, eu estava até brincando com o professor Valdir Espinosa antes do programa que eu fui kamikaze, né? E ele é, tu fosse, corajoso. Porque aqui no Rio Grande do Sul, e variavelmente até pela história, né? Ou é vermelho ou é azul. Mas eu sempre tive como característica, assim, ser um cara sério, né? E até fora dos meus amigos, da minha rede de contatos, assim, fora da profissão. Quem me conhece sabe que eu nunca fui um cara corneteiro do Inter, né? De ficar fazendo corneta e tal. E quando eu assumi, era justamente para mostrar que é possível torcer sem distorcer. É possível fazer as duas coisas. Porque eu só cheguei aqui hoje como jornalista esportivo porque eu tive um time. Porque eu gosto de futebol, porque eu era apaixonado, sou ainda, né? Quando eu consigo e não estou trabalhando, eu vou na arena, acompanho os jogos, vou com a camisa do Grêmio. Mas eu consigo também fazer um jogo do Inter, consigo fazer uma cobertura com que eu seja honesto, né? Com que eu trabalhe, com o que eu estou vendo, com os fatos, com a metodologia que eu aprendi na faculdade e consigo fazer essa distinção, né? E sempre procurar fazer essa coisa séria, não procurar ser o fanfarrão. A minha linha é essa, né? Agora tem outros aí que cada um faz a sua linha. Eu sempre me inspirei quando eu cheguei a esse ponto de revelar o time no Mauro Bet, que é um dos grandes jornalistas que a gente tem no Brasil, que é palmeirense assumido, mas que tiver que fazer um texto sobre o Corinthians, ele vai fazer, né? Talvez mais emocionante do que um corintiano escrevendo. Então a minha referência como jornalista assumido é o Mauro Bet. Eu imagino que para o Wagner é bem diferente, né, Wagner? Porque ao contrário do Serra, que trabalha com os dois clubes, né? Tu trabalha especificamente com o teu Clube do Coração. Inclusive trouxe uma camisa, sei que tu quer mostrar para nós, sobre essa ação de marketing. Mas eu quero que tu conte para nós como é que é fazer, enfim, o dia a dia do Clube do teu coração às vezes rola também por parte da torcida uma cobrança ou é tudo flores já que tu fala só do Internacional? Não, eu até gosto de brincar assim que a maioria dos meus haters, né, que são as pessoas que perseguem a gente nas redes sociais, são colorados, né? A gente parece que por trabalhar mais com o Inter, tu acaba cativando mais colorados. Por mais que eu tenha alguns gremistas que me acompanham até para ficar a par de tudo que acontece, mas eu acho que é muito emocionante assim, tu poder transpirar o que tu sente por ser colorado dentro dos meus textos e poder, sabe, não que o Serra não seja verdadeiro, mas poder ser verdadeiro do ponto assim de poder brincar com o Grêmio sem que as pessoas levem para o pessoal, sem que, claro que a gente nunca faz nada ofensivo, né, mas poder transparecer o que a gente sente através dos textos que a gente escreve, através da opinião que a gente passa. Eu admito, eu sou um pouco passional às vezes, dentro das minhas opiniões, mas acho que é dentro do que o torcedor sente, do que... É dentro da tua linha de trabalho, né, que é diferente. Sim, com certeza. E aproveitando o passional, posso aproveitar, o Internacional está lançando uma ação de marketing para os próximos jogos, na verdade para o próximo jogo, o Internacional e ABC agora, dia 30 do Beira Rio, esse nada vai nos separar, o sócio torcedor colorado pode botar no escudo de qualquer camiseta oficial por 5 reais e o não sócio pode botar por 15 reais na Inter Shop do Beira Rio ou na Inter Shop da Rodoviária. Então, a ação de marketing que o Inter está tentando se aproximar do torcedor e mostrar que pro clube também é esse sentimento que nada vai poder separar o Inter da torcida. Bacana, tá certo. A gente está recebendo muitas mensagens pela interatividade, eu vou ler mais uma aqui, lá de Lages, Santa Catarina. Quero parabenizar pelo programa e deixar um salve para essa rapaziada da banda Ataque Colorado pelo amor e dedicação em prol do crescimento do Esporte Clube Internacional. Março Colorado, lá do Consulado de Lages, Santa Catarina. Macaco. Bacana receber esse carinho. Ah, pô, tem muitas pessoas assim que a gente tem essa ligação, esse carinho, assim como o Serra tem, como o professor tem, como o Wagner tem. Eu estava vendo o Serra falando e fiquei pensando assim, aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa muito pitoresca, assim, é, você vai, nasce e está na barriga, tu vai receber um tip-top, ou do Inter ou do Grêmio. Tu tem que ter um caminho para te seguir. Ou tu vai ser do Colorado, ou tu vai ser do Grêmio. Isso é óbvio, né, não tem. Então, eu me lembro que a minha filha, quando foi nascer, o vô dela foi lá e se preparou com as coisas do Grêmio e botou do lado. Eu, o que isso aqui está fazendo, isso aqui? Aí, assim, não, é só para bater uma foto. Não, tá, tudo bem, a gente bate a foto, mas a gente não manda para ninguém. Bateu a foto, mostrou, olha aqui, bateu a foto. Deixa arquivado. E é assim a situação, né? E eu estava me lembrando, cara, que eu demorei muito para ter uma camisa do Inter, porque eu não tinha grana para comprar a camisa do Inter, quando eu era criança. Então, eu usava uma camisa vermelha de uma madeireira e eu saía para a rua com aquela camisa, para dizer, ah, camisa do Inter, camisa do Inter. E o Inter ganhou em 79 o título do Brasileirão e eu, cara, não sabia nem o que estava acontecendo direito, o Inter ganhou, vamos comemorar, saímos da Zona Norte, desse Brasil e daqui um pouco abre-se de um ônibus uma janela e se me joga um ovo. Eu recebi um ovo, cara. E eu não entendia por quê. Eu só fui entender por quê, muitos anos depois, porque na minha visão não só existiu o Inter? Porque eu era criança, eu não sabia que tinha, porque eu, né? Sim. Era o caminho que eu tinha, que me ensinaram. Conhecido até então. Então, é assim a coisa, né? Aquela vida. Mas é isso que é legal da história, né? Mas não tem problema com o ovo hoje, está tudo certo. Não, ah. Ele traumatizou o ovo. O problema dele hoje é com o Grêmio, não com o ovo. Não, não tem problema, né? Nem com o Grêmio também, não. Até tem uma pergunta aqui de um internauta que eu acho que rende um bom debate. Espinosa e Serra. E esse papo que o Grêmio não tem mundial? Pergunta o Gustavo. Ah, cara, isso... Eu sei se tem o Mauro Bete, mas é só pegar o Palmeiras. O Palmeiras não é N a campeão. Era o formato que tinha do Campeonato Brasileiro na época. Eu acho que não vale tirar os títulos, né? Antes era o formato intercontinental, mas era o formato do Mundial da época. Hoje o formato, a FIFA abraçou a ideia do Mundial. O Mundial é esse. Na época que o Grêmio disputou, era esse. Então, como tirar o Mundial do Pelé, do Santos, do Zico, do Flamengo, do Nunes? Acho que não, né? E aí, Espinosa? Não, né? A gente sabe o quanto foi sofrido, o quanto foi batalhado. Qual é a câmera que está em mim aqui? Aquela ali? Pode escolher a três. Fecha a anela e a gente chora. Fecha aqui. Por mim, a faixa, eu já vesti a faixa, enfim. É, e vestiu a faixa da Copa do Brasil agora, recentemente. O Grêmio voltou aí a ganhar um grande título e agora defende esse título, né? O que projetar aí, Espinosa, desse confronto agora com o Fluminense? Porque a gente sabe que só tem pedreira pela frente, né? Com certeza. Duas grandes equipes que, sim, vão se encontrar. Duas equipes que têm chance de título, mas só uma das duas vai à frente. Outra ficará eliminada. Então, você veja, a partir de agora, as dificuldades serão cada vez maiores. E é o Grêmio ser Grêmio. O Grêmio ter a consciência, e o Renato a cada dia conversa e é conversando e é repetindo, que os jogadores vão cada vez melhor entendendo, de que essa camisa é uma camisa bicampeã, bicampeã da Libertadores, é uma camisa de um título mundial, é uma camisa pentacampeã da Copa do Brasil. Então, é uma camisa que tem peso. E é essa camisa que vai para a campo buscando superar seus adversários. É, não é à toa que o Grêmio tem aí o apelido de rei de Copas, porque é o maior vencedor realmente da Copa do Brasil. A gente está vendo, inclusive, algumas imagens da final do ano passado, Grêmio e Atlético, que foi aí um momento de, imagino, de uma grande alegria, né, Espinosa? Porque a gente sabe o quanto incomodava esse jejum de títulos no Tricolor, né? Com certeza. E aí eu vou falar do meu lado pessoal. que representou esse título. Eu sempre tive um sonho. Demorou mais de 15 anos, eu acho, também, para realizá-lo. Eu queria vir ao Grêmio. E o presidente Romildo, junto com o Praes, me deram essa possibilidade de fazer esse sonho uma realidade. Vir para o Grêmio e ver o Grêmio campeão novamente. Então, esse sonho foi realizado. Ainda tem outros a realizar. Atenção. Mais um Trinidad Libertadores e um B-Mundial. Que maravilha. Ah, e um Hexa de Copa do Brasil. Olha, pensar alto, é isso aí. O Grêmio que, na quarta-feira, vai enfrentar o Fluminense aqui, na Arena. E o Internacional que vai jogar contra o Palmeiras. Uma pedreira, né, Wagner? Olha, o bom é que o primeiro jogo é lá, o segundo é aqui. Mas, pegar aí, para mim, o melhor elenco do futebol brasileiro é o Palmeiras. Sem dúvida. E ainda mais agora, motivado com a volta do Cuca, né? É, com certeza. Talvez o trunfo do Inter seja que o Palmeiras está pré-disposto a poupar jogadores. Talvez isso seja um ponto que vai jogar contra o Inter. Mas, eu acho que, mesmo se não poupar, por ser a questão do mata-mata, até traçando um paralelo pela safinal que o Internacional fez com o Novo Hamburgo, não vejo poucas chances do Inter se classificar, não. Acho que existem chances reais do Inter classificar na Copa do Brasil. Também por essa questão da Libertadores, o Palmeiras está disputando. E também pelo que apresentou contra o Corinthians, né? Com certeza. A gente está vendo. Além, não só pelo Corinthians, como Londrina. Eu acho que o Internacional está crescendo na competição e está crescendo no momento certo. E, talvez, para os jogadores, e eles não vão transparecer isso, a única competição de suma importância é a Copa do Brasil. Porque eu vejo que a Série B, por mais que eles vão levar com profissionalismo e com aptidão para conseguir isso, em torno disso, a Copa do Brasil ainda tem o status de ser um campeonato que tem repercussão nacional, né? E leva para a Libertadores, né? E, com certeza. E até por o rival ter ganhado no ano passado, eu acho que motiva. Eu acho que motiva. Mas vejo o Internacional, assim, muito interessado nessa Copa do Brasil, inclusive pelo depoimento do vice-diretor de futebol do Inter, Roberto Melo, que disse que o Internacional vai utilizar do time titular para todas as competições que tiver disponível para o Inter ganhar. Eu acho que isso aí vai valer também até para a Primeira Liga, que vai ser em agosto. O Roberto Melo, que está fazendo um excelente trabalho no Inter, porque não sei se vocês concordam, inclusive a gente está esperando ele aqui no TV Esporte, já fizemos vários convites, mas uma hora eu tenho certeza que ele vai vir aqui nos prestigiar. Porque eu não sei se vocês concordam, mas o Inter ele fez, montou um grupo de Série A para disputar a Série B. É um grupo muito qualificado. As contratações do Inter, de certa forma, me surpreenderam. E eu até quero ter a oportunidade de perguntar para o Melo qual foi a estratégia que ele usou, porque a gente sabe que jogador não gosta de jogar Série B. A gente sabe que são campos complicados, viagens longas, e mesmo assim ele conseguiu trazer William Potker, Marcelo Cirino, tantos outros bons jogadores. É incrível o trabalho que eles vão fazer agora. Mas eu acho que a estratégia do Inter está correta, porque o Inter não é um time de Série B, não é um clube de Série B, é só ver a estrutura que o Inter tem, o investimento, e pensando no ano que vem, porque todo mundo está apostando que o Inter vai subir, vai jogar aí, sei lá, 37, 38 jogos, e ano que vem vai estar na Série A. Sobe com quanta saudade antecedência, Cé? Não pipoca. Não. Em outubro. É. Outubro. Tu acha que vai deixar para a última rodada? É, não sou assim tão, ah, vai subir com facilidade. Eu acho que o primeiro jogo não vai dizer o que é o campeonato. Assim como foi a Série A, por exemplo, que o Bahia goleou, o Bahia não vai ser o campeão brasileiro, né? Nem o Palmeiras, talvez, pelo investimento. Mas eu acho que o Inter fez certo no pensar em contratar, por exemplo, o artilheiro do Brasileiro no ano passado, contratar jogadores importantes, porque o ano que vem, numa Série A, não vai precisar remontar o grupo para a Série A. Já vai ter os jogadores para a Série A. Caco, é mais ou menos isso? Não, o Serra. Tu acredita que esse plantel, ele pode pensar, inclusive, em título daqui a pouco da Copa do Brasil, além da segunda divisão? Não, o Serra está correto. E aquilo que eu falei também, eu acho que o Inter, ele fez um plantel para jogar todas as competições que ele tiver na frente. Ele tem um plantel de Série A, mas ele é um clube grande. Então, todo jogador é motivado a jogar num clube grande, né? Porque é um clube que tem a tradição, é um clube que paga direito, é um clube que paga salário bom. Então, você vai estar num local, uma estrutura bacana para você treinar, para você jogar. Então, ele sabe que a logística é ruim, mas o Inter vai fretar aviões, vai tentar facilitar o máximo. E é um torneio que, se falar, a Série B... Não, o Inter é muito grande. Então, nesse jogo, teve transmissão em três canais. Verdade. Ao mesmo tempo. Quer dizer, a exposição do jogador e da marca está sendo vista no Brasil inteiro, em vários canais, né? Depois, você repetiu em vários outros canais durante o fim de semana, o jogo de novo. Então, o jogador sabe disso, o empresário sabe disso, que vai... Que está na vitrina, né? Que vai estar na vitrina. Mesmo jogando na segunda divisão. Exatamente. Verdade. E ontem foi Dia das Mães e a gente teve homenagem, obviamente, dos goleiros nas redes sociais. A gente separou algumas delas para vocês darem uma conferida. Olha aí. O técnico colorado, Antônio Carlos Zago, colocou uma foto com a mãe, Dona Odete, e fez uma bonita homenagem. O goleiro, Marcelo Lomba, seguiu os passos do chefe. Fez a mesma coisa. Homenageou também a esposa. Igualzinho ao lateral gremista, Léo Moura. E o Ramiro, que balançou as redes na vitória para cima do Botafogo, também deixou a sua homenagem à Mãe Zona. Aí as homenagens dos boleiros, justas homenagens, inclusive vou fazer a minha também. Um beijo para Dona Lila, Fernandes de Matos, minha mãe querida, que com certeza está me acompanhando. Meninos, passou muito rápido esse programa. Foi muito bom tê-los aqui. Quero agradecer, Espinoza, muito obrigada. E volte mais vezes. Quem sabe com uma faixa, né? Olha só. Está aí. Mais uma, né, professor? Aceito o desafio. Maravilha. Está combinado aqui no ar, então. Serra, obrigada pela participação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Caco, muito obrigada. Parabéns também pelo seu trabalho com a banda. Obrigado, Cris. Obrigado por estar aqui na presença desses mestres aqui também. Dia 27 e agora, desse mês, a gente está em Dionísio Serqueira fazendo um evento lá também. Bacana. Fica aí o recado pessoal. Wagner, muito obrigada. Sucesso com o blog Inferno é meu destino. Obrigado e eu agradeço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigada. O TV Esportes fica por aqui e a gente volta na próxima segunda-feira às 9 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.